Pela primeira vez no YouTube, conheça agora o videogame mais poderoso da minha coleção Capaz de rodar mais de 37 sistemas e com mais de 41 mil jogos Conheça agora Super Console X! Hoje eu vim mostrar pra vocês o Super Console X, o videogame mais poderoso da minha coleção Só pra vocês terem uma ideia, ele roda Playstation 1, PSP, Nintendo DS, Dreamcast, Sega Naomi e outros consoles Bora agora, vamos conhecer esse console! Sem mais delongas, vamos abrir aqui o Super Console X Eu gostaria de agradecer o Jota, que foi ele que me presenteou Jota, brigadão, Deus abençoe Se você quiser me enviar algum presente aqui pro canal do colecionador Manda pela caixa postal, o colecionador, o link tá na descrição Muito obrigado Jota! Vamos abrir agora o Super Console X E o que que vem aqui ó? Opa, o console tá aqui dentro, então vou deixar aqui de lado Ele vem aqui com uns manualzinhos, tá? Aqui é o manualzinho do controle Aqui é o manual do videogame, tá? Vamos colocar aqui, mostrar aqui o manual, até grande hein? Tem muita função pra mexer aqui mano, ó, bem legal Manual, manual, show de bola Parte de trás também Vem até ensinando a mexer até nas passas, na parte de configuração Tá até de ponta cabeça, né? Mas não dá nada O que mais que vem aqui? Colecionador, o que que vem aqui? Ele vem com dois controles sem fios, tá? Padrão Playstation, tá? Deixa eu ver se tem até um que tá com pilha Deixa eu ver Liga aqui embaixo, tá? É, deixa eu ver Acho que tá sem pilha ele Vou providenciar aqui, ó Esse aqui tá com pilha Tá piscando aqui bonitinho, tá vendo? Show de bola, tá? E agora nós vamos abrir aqui o console O que que vem aqui, ó? Vamos deixar o manual, deixar as coisinhas de lado aqui Mostrar pra vocês aqui, ó Vamos lá A gente abre aqui, né? Uma caixa bem simples, né? Um bercinho bem legal Alô, Tectoes! Emoções fortes, podemos sentir, ó Olha só O monstro tá aqui Ele vem com um adaptadorzinho aqui, ó É, de tomada, tá? Isso aqui é muito útil, tá? Hoje em dia essas tomadas modernas quebram as pernas Ele vem com um cabo HDMI Zeradinho, bonitinho Ele vem aqui Opa! Aqui a caixa tá vazia Não tem mais nada Ele vem com um adaptador pra você jogar quatro players Ó, o legal O vídeo dele é bem completo, hein? O que mais que tem aqui dentro? Aqui dentro dessa caixinha Ele vem aqui com o cabo de força Bom, ele vem com o cabo de força dele aqui também Bonitinho, bem legal, né? Inclusive aqui vai o adaptadorzinho, ó Já adianta o rolê, tá ligado? Show de bola E aqui tá o monstro, pai Olha que legal, mano Vou mostrar pra vocês ele agora Olha só, mano Bonitinho, ó Nossa, pequenininho Show de bola A parte de baixo dele, ó Cheio de buraquinho, né? Pra respirar, né? Show de bola O que ele vem aqui, colecionador? Aqui nós temos duas entradas aqui Pra você colocar os controles USB dele, tá? E você pode colocar aqui o multitap dele Mano, já vem com multitap O negócio é completo Ele vem com cartão, mas tá lacrado Não vou nem mexer pra ver quantos gigas de cartão tem Mas o console é muito bonito, ó Super console X Vou mostrar a parte de trás aqui, ó Parte de trás aqui é fonte, tá? Aqui vem parte da fonte Parte de HDMI Tem entrada de rede aqui Pra você pegar e colocar ele na internet Não sei se dá pra assistir Netflix Alguma coisa assim Mas ele já vem com esse suporte aqui Aqui é o botão de liga e desliga Na parte de cima, na curiosidade Aqui é... É só enfeite mesmo Esse botão aqui não funciona pra nada Né? E... Você é maluco, pai Bora agora, vamos testar esse console Ah, e eu já ia esquecendo Se você é novo aqui no canal Já se inscreva Deixa seu like Que isso vai me ajudar demais Se possível, compartilha com algum amigo seu Que gosta de videogame Pergunta pra ele se ele conhece esse console E claro, se você quiser ajudar de uma outra maneira Considere se tornar um membro do canal Ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador Claro, é só se você quiser Mas procura querer, borracha Porque a gente tá sempre aqui E isso ajuda e motiva a gente demais A continuar trazendo conteúdo de qualidade Sem mais delongas Bora lá Bom rapaziada, eu deixei em cima da mesa Só pra vocês verem aqui Todos os itens que vem dentro da caixa A caixa, um berço dentro dela Dois controles com dois receptores Um manual do controle E um manual do console Desse lado temos o HDMI A fonte A caixinha da fonte O adaptador pra fonte O adaptador para o multiplayer De quatro pessoas E aqui temos a caixa do console Interna Que guarda todos os outros acessórios O console que ele vem com um plastiquinho E um plástico que cobre o console Agora rapaziada Eu vou ligar o console A gente liga ele Vamos ver quanto tempo ele demora Pra carregar Claro, esse console aqui Ele nada mais é Que uma Raspberry da vida Mas ele meio que foi consolizado Na sua própria caixa Diz aqui Que ele suporta 80 emuladores E olha que legal Ele acabou de ligar Aqui a gente vai ver Eu vou só abaixar um pouquinho do som Porque Vou deixar o som aqui no 9 Porque é interessante Isso aqui é a abertura dele Acredito que ele demora um pouco Assim Por quê? Porque o cartão que vem dentro dele É um cartão que tá lotado de jogo Pai Isso é maluco Então Sem mais delongas A gente entra aqui Emulador Que ele começa a carregar Play 1 Atari Com a Dory Sega 32X Play Dreamcast Concluído Carregou tudo Beleza Esse é o tempo Que ele demora Pra ligar Então aqui ó Já aparece tudo separadinho 1232 jogos Super Nintendo Super Graphics 5 jogos Vertex 71 jogos Virtual Boy Da Nintendo Wonderswan Wonderswan Color X60 O Sharp X68000 Que esse O mundo não tá preparado Pra essa conversa Mas tem 800 jogos Esse console aí E muita gente nem conhece Que videogame que é esse E vamos lá Tem muita coisa aqui Todos os games Favoritos Amiga Comador Amistrate Atari 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 Pi Linux Mais Atari Tom's Way Comador Dreamcast Mano Vamos começar aqui Vamos rodar um Dreamcast A gente aperta aqui Ele vem com a listinha de jogos Do Dreamcast Eu vou colocar um joguinho rápido Eu não vou testar todos os jogos Mas vamos colocar aqui Deixa eu ver qual que é Aperta aqui Ah tá invertido aqui Tá gente Ele tá invertido O botão A e B Ainda tem que aprender a configurar isso Mas ele já vem configurado E peço pra você que é novo aqui no canal Se inscrever Deixar o seu like Que isso vai me ajudar demais Cara E olha só Ele não dá tela cheia Tá Ele tem umas bordas aqui na lateral Tá Beleza Ficou legal né O coisa aqui ficou show de bola Né Mas Ele não deu tela cheia Mas tá rodando o Dreamcast Inclusive eu tava jogando Sonic Adventure Eu não vou colocar Sonic Adventure Por quê? Porque tem direitos autorais das músicas E lá pro final do vídeo Eu vou falar pra vocês É Sobre Vamos entrar só no jogo Só pra Eu vou falar pra vocês Sobre a qualidade Se tem delay Se o tempo de resposta é bom Se todos os emuladores funcionam Né Mas Por hora aqui ó Você vê a apresentação Do Icarudo aqui Funcionando perfeitamente Né Ó Funciona com o analógico também Show de bola Aperta aqui ó É um jogo simplesmente incrível Colecionador Fala pra gente É Dá pra configurar o controle? Dá Mas eu não sei mexer Tem que fazer aquilo que só os idiotas fazem Ler o manual Mano que jogo louco Aí a gente aperta Start Select Ele aparece uma vez a mensagem no cantinho né E aí depois ele volta aqui Cara é muito legal isso Por quê? Porque isso aqui é uma mão na roda Eu não sei quantos gigas tem o cartão Mas já voltou Né A gente aperta aqui Vamos ver se tem Playstation 1 Vou colocar aqui pra vocês Só pra vocês darem uma olhada Ah Tem Nintendo DS também ó Vamos aqui colocar Nintendo DS Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui só pra vocês verem aqui Mario Kart do DS Pai Põe no comentário né E aí a gente vê aqui Mano é simplesmente fantástico Você ter um console que roda tudo Tudo que eu tenho dentro desse quarto Que eu colecionei a vida inteira Esse console tem tudo dentro dele A gente põe em gameplay Só pra vocês verem aqui Mano Tá rodando liso 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 Mario Kart DS né E o interessante que dessa versão Qual que é o diferencial De um lado fica a pista E a segunda tela do DS Fica do outro lado Então meio que os caras aproveitou Configurou certinho Esse rolê Vamos ver qual que é Funciona Deixa eu ver Esse aqui acelera O analógico não funciona nesse jogo Tal Né Orelha, orelha Aqui derrapa Aqui não faz nada Mas ó Funciona E da hora que você vê um mapa Aqui no cantinho né mano Do jogo E aí você vai pra pista Você aperta aqui ó Essa orelha E aí você tem a configuração do rolê Né Como você não quer mexer com nada Você continua jogando Né Dando ré aqui ó Continua jogando e vai mano Mano Nintendo DS Funcionando perfeitamente né As vezes pra quem quer jogar um Chrono Trig Quer jogar um Um joguinho De plataforma No DS Numa televisão grande Mano É show de bola E o da hora que o controle É sem fio Vamos colocar aqui Lembrando Eu vou deixar um card aqui Pra você que tá acompanhando o canal Pra você ver as últimas atividades aqui Né Que eu falei da caixa né Que eu ganhei do Jota Mano Você é maluco velho Emoções fortes Podemos sentir E aí a gente aperta o A O A volta né Porque aqui tá invertido Tem Neo Geo Neo Geo CD Nintendinho Neo Geo Pocket Pocket Color Odyssey Né Aqui tem uns Open Bit Opa Aqui tem uns Street Off Rage De PC aí Diferenciado PC Engine Seed ROM 2 Ó Tem um negócio diferenciado Aqui no rolê Tem PSP Tem Playstation 1 Vamos ver aqui Se roda um Castervania Sinfonia da Noite Deixa eu ver Ah eu apertei aqui ó Castervania Sinfonia da Noite Mano É muito videogame Num coisa só Certo Deixa eu ver Opa Travou não pai Põe no comentário Sinfonia da Noite Funcionando com sucesso Aqui ó Like no meu rabo aí Fortalece aí Vamos ver Apertou Start Apertou Foi Apertou Start Só pra começar mesmo Pra mostrar pra vocês Que realmente O console funciona Ele é pequenininho É desse tamanho Cabe na palma da mão Mas ele tem Um poder de ataque Ele tem Mano Você é louco O negócio Roda tudo Eu achei mais da hora Que dá pra você Eu não conectei Outros controles Mas eu acredito né Que dê pra conectar Outros controles Ó mano Tempo de resposta Funcionando perfeitamente ó Então tá aí mais um console Funcionando aqui ó A música Não tem delay no controle E a música também Tá funcionando perfeitamente Mano Pô show de bola Mano Eu vou acelerar Essa cutscene Aqui pra vocês Só pra mostrar o mestre Final E olha que legal E olha que legal Funcionando perfeitamente O negócio é show de bola Esse pula e esse bate ó Poucas ideias no rolê Você vê aqui ó Castervania Sinfonia da Noite Funcionando perfeitamente É um jogo que é simplesmente incrível né Um dos melhores do Playstation 1 né mano Quem já O mundo não tá preparado pra essa conversa né Quando o jogo é bom O jogo é bom Vamos sair dele aqui Vamos testar mais um console Só pra ver se funciona perfeitamente Vamos ver aqui O A volta né E vamos colocar aqui Um PSP Vamos ver PSP funciona alguma coisa Eu vou colocar aqui Um jogo do Bomberman Bomberman PSP Eu nunca joguei a versão Do Bomberman do PSP Mas acredito que seja Uma versão legal né Vou deixar mais um card Aqui pra vocês irem acompanhando As atividades aqui Do canal do colecionador Né Porque tá simplesmente demais O mesmo criador do Bomberman Mano Funcionando PSP cara Numa televisão grande Olha que bagulho louco mano Ah e detalhe Por ele ser um console Portátil A tela tá dando tela cheia Então mais um Eu nunca joguei Mas o controle Ele tá respondendo em tempo real aqui Funcionando perfeitamente Tá Então Bora agora Agora vamos para as minhas Considerações finais Ah rapaz Tudo que é bom tem um fim E só a salsicha tem dois Inclusive a galera tem um super console X Vocês ficaram sabendo? Bom galerinha Considerações finais sobre esse console Ele roda tudo E de tudo ele roda Ele tem mais de 41 mil jogos Pra ser mais exato aqui ó 41.502 jogos É a quantidade de jogo que tem dentro dele Ele vem bem completo Ele vem bem completo com dois controles Adaptador para multiplayer Ele vem com a biblioteca recheada Com toda a existência Só tá faltando aqui Jogos novos e jogos hacks Mas isso fica a critério De quem tem o console De querer colocar mais Mas por hora Dá para deixar qualquer criança Doida Qualquer adulto doido Porque ele já vem super completo Pontos negativos Eu ainda tenho que descobrir Tá Mas eu queria ressaltar Que tem a tela Alguns jogos não dão tela cheia E tem aquela tarja nas laterais Eu acredito que dá para resolver isso Pelo próprio console Mas eu não peguei para explorar ainda Essa função Jogos que são de videogames portáteis Já aparecem com tela cheia Como foi o caso do DS Do PSP Então por hora Eu também queria ressaltar um ponto negativo Que rodando Dreamcast Ele A taxa de frames No jogo Sonic 2 Adventure Deu uma queda Comparado ao jogo original Mas não foi nada Que me atrapalhou E sem algum determinado Momento do jogo Mas rodando Dreamcast De boa Outros consoles Vários emuladores Na caixa de 80 emuladores Eu contei 37 E eu nem sei Quais são os outros emuladores Que estão faltando aqui Pois de tudo Ele tem De tudo Roda um pouco Na verdade Roda tudo De tudo Porque eu não sei O que está faltando É bem completo Tudo que eu tenho Dentro desse quarto Esse console Tem tudo dentro dele Tipo É toda a minha resistência Resumida Em apenas um único console É um console Raspberry Assim podemos dizer Ele é de origem duvidosa De lá da China Mas o seu poder É inacreditável Eu quero saber Qual que é a sua opinião Qual que é o emulador Que mais te agradou Gostaram desse console O controle dele Vem no formato De Playstation 2 Isso agrada muito O público Tem uma pegada Super legal Depois eu vou testar Outros controles USB Nele E vou falar Se funciona perfeitamente Se é difícil Configurar Mas eu acredito Que deva ser super de boa E esse console É super atrativo Agora eu quero saber A sua opinião Se inscreva no canal Do colecionador Porque a gente vai fazer Vários reviews Pra gente explorar Um pouquinho mais dele Em lives Aqui do canal Por isso é muito importante A sua inscrição Assista os últimos vídeos Do canal Os cards estão na tela Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Uhul Uhul